Música Desde 1985, a família Nunes participa da Expo Inter. Criadores de ovinos da raça Texel, a lida com os animais passa de geração para geração. Os ovinos que irão para a Expo Inter este ano estão recebendo cuidados especiais. O cabanheiro verifica as condições de higiene e alimentação dos animais. Bom, a partir das seis da manhã, eu já começo na lida, seis e meia já eles tem que estar comendo. Que é para eles também ter a rotina deles, para eles terem um hábito também alimentar na hora certa. É seis e meia da manhã, depois ao meio dia e depois à noite, cinco e meia já estou começando a rotina, cortando pasto para começar a alimentação da noite para eles. O trabalho dos criadores é na busca do melhoramento da qualidade da carne e não descuidar da pureza da raça. A raça Texel é uma raça carnicera, ela é especial para produzir carne, é uma carne com pouca gordura. Até alguns estudos já mostraram a questão do colesterol, que ela tem pouquíssimo problema de colesterol. É uma raça muito prolífica, às vezes ela dá gêmeos. Além disso, ela é bastante precoce, o cordeiro nasce com três, três quilos e pouco, dois quilos e meio, por aí. Em seguida, ele já está bem desenvolvido. Criadores representando 30 municípios do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina e dois do Paraná, estarão participando da Expo Inter, apresentando 243 animais da raça, que deverá ser uma das líderes em volume de negócios. E aí E aí E aí E aí